Malta, vamos lá para mais um vídeo e vamos lá para mais um Honda. Os ondas andavam tímidos, tive aí muito tempo sem ondas, mas isto é aparecer um, começam a aparecer uns atrás dos outros. Hoje vamos andar aqui na versão Coupé, dita a versão EK, o pessoal conhece estas frentes por as frentes do EK, mas não é o de 4 portas, não é o hatch, é o Coupé. Já não tem o seu conhecido D16, já tem aqui, olha, tens a caixa a arranhar, mas já me tinhas dito, já tem um série B, já com uns pózinhos e com um açozinho. Aqui o amigo Fábio, a seguida da introdução, vais ver o que é que tem. Vocês agora, deixam aí o like, a partilha, aquela partilha gostosa e aqui, aqui não vai haver segredos agora, agora vais ter que chibar tudo, sem truques, já chibaste o comboio da Feira Tacos, já começamos bem. Vai Malta, fiquem por aí, o homem já vai dizer aqui o material que a máquina tem. Ainda, fiquem por aí, o homem já vai dizer aqui o material que a máquina tem. Ainda, fiquem por aí. Já recorto às 9.200, podes ir à vontade, porque eu tenho molas. 9.200? Pode ir à vontade. Estou à confiança com a recolhertação? Já, antes fazia 9.500, só que não tenho câmbio, não tenho nada. Já, resiste no coche. Não, não tira, pode despejar até ao corte se quiseres, ou atrás não, até onde quiseres. Estão a ouvir, Malta, antes de começarmos o vídeo, diz-me o que é que eu posso fazer, Então, Malta, vamos já começar o vídeo. Estou aqui com o amigo Fábio, o amigo Fábio traz-nos o que? Que carro é este? Vamos começar pelo carro em si, depois já vamos ver o material. É uma J8, com B16A2. Sim, porque a gente chama E-K, mas isto não é E-K, é E-K, é a ideia que vos conhece assim. Sim, 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 é um Coupé E-J8, pá, é raro. Sim, viço poucos, para mim, da versão E-K, dos E-K, é o mais bonito. É o Coupé, do 4 portas, do E-G, eu gosto mesmo, é do Coupé. Para mim, é um gosto pessoal. Mas, se calhar, mais que um kit de facelift, igual, o meu está-se tipo de steeper. O teu está para a Vasco. O teu está para a Vasco. Vamos lá, isto é o E-J8. É o E-J8, é. 1600SR, mas já tem de ser a B16A2. Mas é o quê? Ele é o de origem, é o centi... É o 127. Ou 125 cavalos, não é? É, é 27, acho que tem dois a mais que o 16, é. Pronto, mas pronto, ronda ali os 120. Sim, pronto, 125 é o que o pessoal diz sempre. Já é VTEC? Já é VTEC. Já é VTEC, não é como os antigos, que o pessoal faz os minimis. Este já é VTEC. Já, este já é todo VTEC. Mas, tu o que é que fizeste a esse motor? Ele durou quanto tempo, nestes tuas mãos? D16, é pá. Ele durou, pá, aí... Quase um ano, pá, aí... E nesse, andavas com a Lada A Brita, ou andaste a poupar para pôr o B? Não, eu... Nesse já levou o Brita? Já, foi porque recebi o carro, troquei por um LSI, que eu tinha. Sim. Já estava quase todo do BTI, só não tinha mecânico. Ah, mas um EG? Um EG, troquei por um EG4, não sei como, mas pronto. Entretanto, fui metendo, entretanto, fui metendo uns pósinhos, estás a ver? Sim. Fui metendo uns pósinhos, uma linha, entretanto, fui afinar o que ísse e pá, acho que não andava a fazer mais nada, não ia estar a investir dinheiro, não ia estar a investir dinheiro numa coisa que não tinha nem cabeça para andar, estás a ver? Sim. Epa, andei assim, é Vasco, sempre no Aço, pronto, sempre no Aço. No D16 Ito. No D16 Ito, entretanto, infelizmente partiu, era um botão que estava cheio de saúde e infelizmente partiu. Partiu o quê? A biela, partiu uma biela. Mas no habitat natural? No habitat natural, não. E ia a fundo e calou-se. Já, olha... Ficou com asma. Podes pensar que é mentira, mas foi mesmo no meio dos frutos, não é? Foi? Aguentava-se com os bichos? Não aguentava, pá, não aguentava com os bichos, mas ia ali, e ali pá, não é deles. Pode ser. E emborlhado? Sim, pronto. Mas pronto, só água de passar, entretanto, de B16 A2. E este motor, compraste-o para abrir ou compraste e montaste logo? Comprei já assim, comprei o meu mecânico desde que comprei o meu primeiro Honda. Quem é o teu mecânico? É o Elidio Serralha. O Homem do K20. Sim, é o Homem do K20. O Homem do K20. Comprei-lhe a mecânica, pá, sempre andaram a mexer com a acabeça, foi de há anos, foi de há anos, pá, entretanto, tu tiveste a oportunidade, né? E a mecânica, tu compraste aí, de origem? A mecânica, sim, de origem. O original? Foi de origem. Ok. Entretanto, meti uma linha, meti panela... Entretanto, tenho uma eletrónica já antiga, feita pelo Kisi, que foi o meu mecânico. Posso experimentá-la? Pode. Malta, isto não marca é a velocidade, quer dizer, às vezes marca, às vezes marca, mas agora não está a marcar. É, pena não marcar a velocidade. Hoje andamos, antes de filmarmos, tínhamos a velocidade. Está claro, caralho. Oi? Oi? Não, andou em extremos que ainda marcava, mas depois... Não. É lá, acorde e desmaia. Acorde e desmaia. Não é mesmo. Então, estavas-me dizer que esta eletrónica já tem algum tempo. Esta eletrónica, pelo que ele me disse, já é antiga, mas é uma eletrónica que já teve vários carros e é uma eletrónica que toca em qualquer carro. Está com um padrão bem feito. Está com um padrão bem feito. Tem margem. Inclusive, o Marmol também tem um carro, tem a mesma eletrónica. Pronto. O carro anda muito bem. Outros carros que não sei o que são, mas também tem... Está testando e improvada. O Guetta 6 dele também conheça. Olha lá o carro. Ainda há bocado não estava tão quente. Não se ouve tanto de vida, é assim que ele começa a aquecer, meu. Já está. Já está. Já está começando a arranhar. Entretanto, tem essa eletrónica. Ainda não me deu vontade de ir afinar. Acho que não vale a pena que eu não tenho material. O material que tens está bom no mestre. Só tenho moles dupla, super técnico. Neste caso, não acho que falhava um pouco. E tens um bocado mais de rotação. Então, mas de setup mecânico, tens aqui o coletor? Tenho o coletor V8C4, da origem. Do 1821. Do 1821. Tenho puxado ao para-choques, feito um KPN. Tens um KPN de caixa. Tens um KPN de caixa. Não tenho mais nada. Depois tenho só a linha de 60. A linha é de quanto? De 60. De 60. Direta? Sem manel do meio. Sem nada. E a final? E a Vibrant. É uma Vibrant. Estavas-me a dizer que já teve melhores dias. Já teve melhores dias. Mas pronto. É a malta dos tiros. O carro dá tiros de conforto. E depois teve que ser arrefecida. Estavas-me a dizer que ela, nos tiros, começou a pegar fogo. É normal. Começou tipo um sorde mesmo. Por dentro. Ou encarnicente. Entretanto, quando cheguei lá, pareci que tinha nevado ali. Estava na panela. Tiveram com o apagado. E danificaram uma panela. Pronto. Mas ouve lá. Salvou-se um carro que sofreu uma panela. Fais queira. Pais 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 queira. Tu tens ideia quantos cavalos tem? Pais. Não foste medir ainda? Não te quero mentir não. Ainda não fui mentir. Mas deve estar para aí com 70, 75. Não quero dar mentir. Não quero. Pelo setup. Pais queira. Pais queira para 70. Sim. Pais queira. A olhómetro, a olhómetro, está a me dizer para eu ter cuidado que os teus pneus não estão das melhores. Para ti não estão, se calhar é a pressão mínima, mas não pode ser. Estou habituado mais, se calhar gosto mais de curvas e tal, os pneus não é estável. Com estes pneus não convém curvares muito, não, não convém curvares muito. De travagem, qual é o setup que ele tem? De travagem tenho as mangas de origem, que são vivazes 20i, mas tenho discos brembmax e bastilhas brembmax. Atraso é tambor. Ah, e vais no teu disco? Se não vender o carro, estou a pensar, mas em principio estou a pensar em vender o carro, depois do verão sim. Queres curtir mais um verão? Vou curtir o verão e tal. E depois logo partes para o outro, quem é que tens aí em mente? Não sei lá. É, segredo. Ainda não tenho nada, se calhar vou pulando outra vez. Mas não, vés meto terceiro e vés de nadar um padrão com este meu. O mal deste carro, pá, o mal deste carro é o mesmo peso, é o mesmo peso docado. Um barato que as outras ondas e vou ser sincero, eu gosto mais dos outros cupês. Gosto deste, mas gosto mais da versão anterior. Ah, eu gosto deste. 2J1 e 2J2, gosto. Olha, posso lhe sair de primeiro? Pode, estou à vontade. Estou à vontade? Vai. Acho que eu tenho que perguntar. Vai, vai. Vista aí. Acho que mais estar aí. Mais sei bem. Mais estar aí do que tu lhe dás é impossível. Acho que é impossível. A sério, não me digas é assim tanto. Coitado do homem, do homem não do carro. Este é o teu carro dia-a-dia? É o carro dia-a-dia. Até se meteres mais devagar ela arranha-te mais do que se meteres rápido. Aqui é a mudança. Sim, devagar ela... Eu agora te metei a meter devagarinho a ver se ela não arranhava tanto. Mas se meteres rápido acaba por arranhar menos do que... E aí ela vai... Ou seja, no estado que ela está Erro mais com ela. Ainda agora não tinha. Mas também só meti a caixa mesmo por causa da segunda que eu derrubitei mesmo com a segunda de outra caixa. Não dava mesmo um gajo devagarinho e aí... Vergonha. É o que as pessoas pensavam que ele foi à praia. De interior... Não tem nada. De interior tem só bancos... É os bancos do EK4, não é? E tenho o manómetro do EK4... Não sei qual é que é a versão... Se é 1 ou 2... É a versão 1. É a versão 1. É a versão 1. Tens aqui uma manetezinha... Da Skunk. Da Skunk. E digamos... Está um back base... Um back base para dar brita. É para o quê? Problemas... Motor... Zero. Problemas motor... Zero. Até hoje zero. O carro não tem problemas nenhum motor... Graças a Deus. Bem... Chegamos aqui mais uma vez à nossa Alemanha... Um push final para a despedida... Pode ser? Não. Agora saímos de primeira aqui na nossa... Al Saban... Quem me aconselha? Chega aqui às 6... Eita! É pena ao poder da velocidade estar morto... Vês enquanto ela não entra... Bem que me tinhas a avisar... É... É ela terceira às vezes... E eu... E eu como o carro não é meu... Não estou querendo insistir com aquela força... Não... Não quero estar insistindo com aquela força... Estás a ver? É... Se fosse o meu caralho... Até entrava pelo tablier dentro... Se calhar com a força ela entra logo... É... O gajo quando é nosso... Está mais à vontade... Nada paga o brujo do ano, não é? É... Se podes querer... Bem malta... Foi isto... O amigo trouxe aqui... Mais um carro... Com mais um setup básico... Mas... Que dá comprovado... Que os setups nos ondas... Não precisam de um cara de merda... Para um gajo curtir isso divertido... Fiquem bem... Já sabem... Tragam mais que ritos... Antes tu vai... Quem fez o carro... Foi o... O Elidio... Se ele quiser... Pois dás-me o... O contacto dele... Para a gente deixar... Claro... Se a malta quiser... Consultar o homem... Para fazer igual... Ou melhor... Ou pior... Falam com o homem... Da minha parte está tudo... Fiquem bem... Grande abraço... E o grande gajo... Damos mais um gajo? Não é nada... Iiiiii... Hiiiiiiii... Ja... Já estava em igreito... A l'a feito... Yes!!! Tem que me pôr o cinto que eu ao lado borro-me todo. Ai, ai que isto já está a frio. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Olha, em direitas e tal, pois já as a tua maneira. O carro é teu, tu é que sabes. A malta tem curtido uns donos a arrancar. Então vamos lá. Em direita, em direita. Não, põe bem o gajo certo. Aqui está um bocado a areia. Ai, o homem já estava lá. O homem já estava a desembarar do que eu. Vamos embora. Os donos é sem dono e piedade. Até a velocidade queira acordar. Está bom, está bom, está bom. Estou bem, esse sarreta. Oi, valta, fica bem. Gajo. Tchau, tchau.